Eu tô achando que o Tite tá, aos poucos, tentando transformar esses meninos em opções até por questão da Copa América, pra poder contar com eles. Até lá, tê-los mais prontos pra segurar a bucha desses jogos. E a tabela reserva partidas que, assim, não que sejam fáceis, mas poderia ser pior. Aquela lista de jogos lá e tal, que deve coincidir com a Copa América, né? Acho que poderia ser pior, poderia ser pior. E aí tem outra questão, né? De repente, se o Tite sair rápido, o Puga volta mais cedo. Se o Uruguai for eliminado, é beleza pro Flamengo, que aí volta todo mundo, né? Volta o time inteiro, quase, né? É um negócio de louco, né? Tem que torcer contra o Bielsa, assim, loucamente. Porque é que coisa ridícula, tem que torcer contra uma seleção pra você ter o seu próprio jogador à disposição. E a CBF ainda emitiu uma nota, né? Ah, não é só você ter elenco. Pô, peraí, é só ter elenco, cara? Você contratar dois elencos? Nisso, eu acho que a diretoria não tem muito o que fazer, cara. Não precisa fazer eu contratar caras que substituam esses jogadores todos. Onde você vai? Um mês é a Copa América, e os outros meses? Você faz o quê com esse pessoal todo?